Capitão aqui! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um vídeo de promoções da semana Deals with Gold Pra você que é assinante Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate Essa semana temos novas promoções e temos aí alguns descontos interessantes que eu destaquei aqui no nosso site Esse nosso site completo vai estar aqui na descrição desse vídeo Se você puder dar preferência pra comprar por lá, ao invés de simplesmente comprar aí no Xbox Vai estar me ajudando demais e o intuito desse vídeo é fazer justamente isso Mostrando pra vocês as principais promoções da semana e como é fácil vocês estarem acessando aqui pelo site, beleza? Então sem mais delongas, bora pro vídeo! Então vamos lá pessoal, já estamos aqui no site, na aba principal Aqui a gente vai ir pra loja, né, como sempre E logo abaixo aqui a gente tem a nossa lista detalhando algumas das promoções e também o botão pra você ver todas elas Aqui em cima se você clicar em Deals with Gold você também vai ter acesso, assim como também promoções desbloqueadas Você vai diretamente lá pra página oficial do Xbox E essa semana a gente vai ter o Saldão da Square Enix Que vai começar aí dia 16, na data que tá saindo esse vídeo E vai até o dia 23 E também da franquia Tom Clances A gente vai ter aí uma promoção que vai do dia 16 até o dia 23 Então tem vários jogos da Square e também da franquia Tom Clances Com desconto lá no Xbox e você comprando através daqui me ajuda demais Primeiramente o Avengers vai estar com 50% de desconto E aí ele sai desse valor de 249 e vai pra 124,97 Vai ser um valor bem interessante aí 124 no Avengers Que tem recebido várias melhorias e várias atualizações aí E promete bastante conteúdo no futuro também O Final Fantasy VIII Remastered tá na promoção Lembrando que alguns dos Final Fantasys estão já no Xbox Game Pass Ultimate É o caso aqui desse Final Fantasy Mas ele vai estar aí com 50% de desconto e vários outros jogos da linha Final Fantasy É só você clicar aqui ou até mesmo aqui em Confira todas as promoções Que você vai ser direcionado pra lá O Life is Strange 2 Complete Season também tá em promoção Vai sair por 60% de desconto Então você teria aí acesso à temporada completa do Life is Strange 2 Pra quem nunca jogou vai estar saindo por 38,40 Vale muito a pena esse desconto aí na saga completa do Life is Strange 2 O Ghost Recon Breakpoint da linha da franquia Tom Clancy vai estar saindo com 80% de desconto No momento que eu estou gravando esse vídeo ele tá com 75% Acaba em 4 horas Mas aí amanhã na data que tá saindo pra vocês na verdade Ele vai estar com 80% Um desconto melhor ainda Num desses jogos que é um dos mais recentes aí da Ubisoft Vale bastante a pena conferir Assim como também o Ghost Recon Wildlands A edição Standard vai estar com 70% de desconto Ele mantém esse valor de 53,70 Que tá acabando Mas na data que tá saindo esse vídeo pra vocês Já vai se renovar e vai até o dia 23 E bom, essas foram uma das principais promoções da semana Aqui no site a gente sempre detalha as principais Como vocês podem ver essa semana a gente não tem muita lista aqui A lista não tá muito grande Mas é porque o foco tá sendo mais na Square Enix E também na franquia Tom Clancy's E aí você clicando aqui em todas as promoções Você vai ir diretamente lá pras promoções que estão ativas no momento E pra essas que eu estou mostrando também no site Que vão iniciar aí No momento que você for acessar esse vídeo E as promoções O COD Black Ops Cold War E alguns outros jogos da Ubisoft Estão acabando né A promoção deles E aí entra em vigor todos esses aqui que eu mostrei E mais vários aí outros jogos Da Square Enix E também da franquia Tom Clancy's Se você curtiu esse vídeo Não esqueça de deixar aquele like pro YouTube Recomendar o vídeo pra mais pessoas E lembre-se sempre de acessar aqui através do nosso site Pra fazer qualquer compra aí De produtos digitais do Xbox E também produtos físicos aqui da Amazon Beleza? Nesse momento tem Xbox Series S em estoque E alguns outros acessórios também Ele tá até em promoção aqui com a entrega grátis No Prime E em breve também a gente vai ter um link aqui Para todos os produtos da Amazon Se você quiser acessar Pesquisar lá diretamente Você pode comprar através daqui Beleza? É isso pessoal Espero que vocês tenham curtido aí Não se esqueça de deixar aquele like Vai tá me ajudando demais Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo E se for comprar qualquer jogo aí da promoção Lembra de acessar através dos nossos links Beleza? Eu vou ficando por aqui Valeu, falou E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí